7-0 do... Mano do céu, caralho! Aê, mano! Descero, amigo! Descero, amigo! Pabllo, amigo, parceiro da equipe Funciona, muito bebizeiro! Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui na Race Valley Num treino fechado Vamos acompanhar o Pabllo Amigo, parceiro Da equipe com o seu gol Vai andar aqui hoje Então vamos todo mundo torcer pra ele Que ele consiga fazer bons tempos E se divirta Que é o objetivo principal aqui Beleza? Família TPS-81 aqui presente E aí E aí E aí E aí Ficou agora Olha aí Pra você Por favor Agora é a sua hora Você entrou tendo o carro Você tem que fazer os seus costumos Concentrou E aí 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 O Pabllo agora vai pra pista Vai fazer a sua primeira passada Vamos aí Vamos aí todo mundo acompanhar Que Deus abençoe você Pabllo Tamo junto irmão! Muito top! Coraçãozão já tá acelerando E aí E aí E aí 1950 tirando o pé Só rolou 8 e meio Caramba Nossa Nessa passada Ele acabou tirando o pé Engatou a segunda No comecinho da segunda soltou a presterização Já tá aqui trabalhando em cima do carro Ó Bob não, se ele já tá mexendo no loggar Se liga no copo do golzão Coisa mais linda Ali é a galera família Aqui ó O que é 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 Um nove Quatro oito, mano Sete oito embalado Quatro oito, três meia, mano Um nove duro Quatro oito, três meia Nossa Um nove Um nove, quatro oito, três meia Aqui não Já ia em sete zero, hein? Já era sete zero Porque agora arrumou a pressurização Não, não escapou não Quatro oito, três meia Não, não, não É isso aí, dá um mando recado pro irmão aí Representou? Ah, não, representou É melhor não falar na frente das câmeras Pablanica, mano Pablan é foda, mano O que a gente tá fazendo a pintura lá? Ó, comeu, vá pra lá Stop Agora errou a três Só o pato oito Acabou? Não Errou a três Caraca, mano Entrou a três Errou a três Entrou a três, pô? Não Não, não Estourou a boa coisa Estourou o tempo? Não Entrou a três E não apagou Não, só escapou em cima, então Não, só é Não, só isso O que é que eu vou pegar Não tem uma легleura Vou pegar Você vai pegar E Enfim Enfim E E 702 7072 70 0 Nossa Aê Pablo Passou quantos por hora que eu nem vi Olha ali Abinho 172 Quantos por hora ele passou? 186 Caraca Pablão Muito feliz pelo resultado do Pablão Cada hora era uma coisa Uma hora foi pressurização Uma hora foi o bagulho sei lá da pressão da Westgate E veio 70 É moleque Na próxima quem sabe venha em 100 segundos Aê Pablo Pablão Tô demais nessa sensação Isso é louco 70 7072 7042 Top Pablão Meu Deus Vamos pegar o depoimento E aê Pablo Agora Todas as marchas certinho Agora 7072 Tá bom 186 Agora ele tem um log Agora vem Mas foi por isso Não é só questão de Agora tem um log Agora tem um log Olha O terceiro O bagulho foi assim Mas foi retinho o carro Aê mano A próxima A próxima A próxima A próxima Valeu Vai do terceiro E pra o Robin Vai do terceiro Deu terceiro Ele é sempre o Zilano Parabéns Como é que é o terceiro Bigão Quadrados? É igual terra samba Eu deixo ali Vai dar uma samba Que samba Toma a buba Toma a buba Toma a buba O que aconteceu aí? O cagueta aí Tirou o pé de 3 Quanto segundos? Quanto segundos aí, Pablo? 6 segundos 6 segundos você tirou o pé Amarra o pé dele aí Tirou? Ah não, esse é o Zé Mandioca Aqui cagueta Amarra o pé dele no final Vamos lá no final Aqui cagueta É o inconsciente É só apertar o acelerador É só apertar o acelerador É só o da direita Tá faltando tudo É o inconsciente, quanto que vem de pressão aí? 2,6 Faltou tudo Faltou tudo Para de CZ Mandioca Acelera o acelerador É só isso que você precisa fazer É só o da direita Você não precisa nem apertar o da esquerda É pé no ovo se for da Brita É pé no ovo se for da Brita Todo mundo aqui na expectativa Mais uma passada do Pablo Todo mundo ansioso Ele para andar na casa dos 6 segundos Vai ter muita celebração Estrelinha mortal Tudo que dá 418 7029 Mano do céu 7029 Mano e os pipocos Quando os pipocos Não vai dar um bom no palhaço 418 Tá faltando aqui ó Caraca Caraca Eu acho Eu acho que ele deu uma tirada de pé mano Faltou a agulha Faltou o pelo Faltou o pelo Faltou o pelo Faltou o pelo É ruim hein Pablo Não tá largando o baixo Acabou o combustível Acabou Acabou o arco Tá aí a pressão, deixa eu ver Um oito Quatro sete Mano do céu Um oito, cinco, meia, quatro sete, cinco, cinco, eu acho Pera aí, engatou Então engatou e se escapou É, pode ser que pulou, vamos ver se Se ele voltar não pulando, a gente já mete Caraca, mano, que emoções Quase babrones O que é isso? O que é isso?